Essas 4 Beyblades vão disputar uma batalha de mini-torneio pra decidir qual dela vai sair vitoriosa nesse mini-torneio de Beyblade Burst. Então vamo lá rapaziada, pra esse torneio nós vamos ter Rage Longinus, King Helios, Astro Spriggan e Brave Hockey. 3 Base Spork em uma Beyblade, no caso, DB né? Então vamo lá, a batalha vai ser até 2 pontos padrãozinha e a última, cê tá ligado, vai ser até 3 pontos, pra gente ter aquela batalha emocionante, beleza? Então como é que vai funcionar? Temos 3 Beyblades de giro esquerda e uma de giro direita, então, né? É aquele jeitão né família? Então nós vamos ter Rage contra Spriggan e Helios contra Valkyrie, beleza? Vai ser uma batalha sensacional. E se você gostar família, dê seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de que eu sou a escobrida dos amigos. Isso aí, bora lá pra essa batalha. Vamos começar com Brave Valkyrie vs King Helios e depois nós partimos para Rage Lunar vs Astral Spriggan, pra gente ver qual delas vai sair vitoriosa pra gente disputar na final, beleza? Então vamo lá, primeiro Valkyrie contra Helios, beleza? Só de boa aquela batalhinha padrão. Esse aí hein, os combos de cada um são padrão, beleza? Só um combo de toque, então vamo lá. 3-1-1, 1-3-1-1, 1-3-1-1, primeira batalha que se inicia, vai Valkyrie, lá vai dando uma vestida no Helios, Helios tomou muito caraca, que é isso? Porque eu aproximo o pouquinho mais agora pra vocês terem mais um ácido ou melhor. E lá vai, ele vai ficando as batalhas finais, Helios dão muita, o Valkyrie no caso é muito complicado no Helios, e Valkyrie acaba levando a primeira batalha, 1x0. Bora pra cima da batalha, e é isso aí, deixa muito, muito like, se inscreva no canal se é novo, ativa o sininho na descrição, se concorda os amigos. E me segue no Instagram, tá aí na tela E o link tá na descrição do vídeo Prezão leve e outro Leve e outro Leve e outro E eles vão vai, correndo Lá vai Valkyar Valkyar dando uns ataques muito fortes no Helios Ele já tá se destabilizando e Caraca, vitória, fácil, fácil do Brilho e Valkyre Hoje nós vamos ter sim, disputa em terceiro lugar Então Valkyre acaba vencendo, vamos botar ele nos vencedores Quem vai perder vai botar aqui Então vamos lá, agora é Astro contra Rage Uma batalha sensacional entre esses elites Que giram à esquerda Um DB e outro Spark, beleza? Spriggan, vou botar ele em modo de defesa Beleza? Então vamos lá, eles vão lá direto E lá ele vai ver Vamos lá Começa a batalha entre o Astro e o Spriggan O Astro e o Rage E vamos lá Tá aí, Spriggan tá dando defesa Lunar tá contornando Deu começo os ataques Olha só isso Lá vai meu ataque Lá vai outro ataque Eu tô contornando um ao outro Olha só que isso Primeiro ponto vai para o Astro Spriggan Vamos lá pra segunda batalha Esse família Deixa nos comentários Se você quer gostar da batalha Se você quer ver mais tipos de vídeo aqui no canal Só deixar nos comentários Beleza? Gente, eu vou tá respondendo e lendo aí Vamos lá Tudo bom Let it rip E Let it rip Vamos lá Mais uma batalha Lá vai o Spriggan e Lunar E Claro Teve um redorçamento meu No caso no Spriggan Mas Vitória do Lunar Então temos aí já Placar 1 a 1 Lembrando até 2 pontos Final de 3 E temos a semifinal com 3 pontos também Beleza? Opa! Caraca! Eclodiu, velho Então ele já tava prestes a Eclodir no meio da batalha Caraca Vamos lá, entre eles vão lá Eita! Vamos relançar, rapaziada Vamos reiniciar essa batalha O lançador tá muito ruim Pra lançar o Spriggan, velho Então no caso Vamos usar ele pra lançar o Lunar Tá bem melhor Porque ele é O chip dele é mais Menos elevado do que o do Spriggan Vamos lá, entre eles Lari Routes Lari Routes Eu vou reiniciar de novo Porque Foi erro meu também Mas vamos lá É porque eu tô muito tempo Sem lançar elas Então eu tô Tendo que pegar a mãe De novo, tá ligado? Mas eles vão ali Lari Routes Lari Routes Vamos lá, vai mais uma batalha Se iniciando Aftro contra o Rage Olha só O Rage de Inventil Muito forte Vai atacando muito o Spriggan O Spriggan vai sofrendo E agora vai ficar na resenha Cara, é Sei lá, mano Mesma batalha Não são tão emocionantes Assim igual Doutra galera Nos vídeos comprado Mas Spriggan acaba vencendo Então Os vencedores Vão disputar a final É Valkyrie contra o Spriggan Aquela batalha clássica do anime Mas Vamos lá, né Fazer a batalha Entre o Helios E o Lunar Pra gente ver qual deles Vai sair vitorioso Nessa próxima batalha Aqui de terceiro lugar Lembrando Continuando até 3 pontos Beleza? Já que essa é meio que Disputa de terceiro lugar No caso é, né Mas Vai continuar até 3 pontos Lari Routes Lari Routes Posição da arena Caraca Que lançamento Afora da arena Louco, mano Tomei um susto aqui agora Rapaziada Ainda mais Temos aí de início 1x0 Vamos lá Próxima batalha Lunar Contra O nosso poderoso King Helios Beleza? Vamos lá 3x1 Lari Routes Lari Routes Fazer isso Eu acho que eu vou começar A fazer a partir do vídeo Hoje Beleza? Então afinal vai ser até 5 pontos Dificultar um pouquinho mais Tá ligado? Então vamos lá 2x0 Lunar 3x1 Mas vamos lá Fizer o próximo Terceiro lugar já é dele Nem tanto, né Porque agora Rolou um empate Que cabuloso, mano Então Vou pegar os aqui E já volto pra batalha Depois desse empate Sensacional Vamos lá 3x1 Lari Routes Lunar E vamos lá Vamos ver se essa batalha Vamos rever a bota do Helios Querer virar o jogo Vamos lá bater até comendo King Helios Rage Lunar Olha só esses impactos Lunar Combou, velho, agora Você tá doido, mano Combou Helios Helios agora tá, ó Prestes a cair E Helios caiu Dessa vez não foi Fora da arena Mas Helios caiu Então temos aqui Terceiro lugar Para o Rage Lunar E agora, rapaziada Cês tá ligado, né, mano É a finalzinha do Spry Spryzen Contra o Valtryek Então vamos lá Ter 5 pontos Só de boa Mudei do nada Mas é que eu realmente Tava pensando mesmo Em botar até 5 pontos Para deixar as batalhas mais Tipo, as finais Mais emocionantes, tá ligado Mas é isso aí Vamos lá Trisões do Luke Sprygen Ou Spryzen E E o Valtryek Lá vai começando Essa batalha Olha só Subiu na cima Desceu Começou a atacar Que isso Olha isso, rapaziada Começou a atacar Dessa vez no O Spryzen E o Valtryek E o Valtryek Tá aí Só de boa E vai ficar na resistência Vitória Primeiro ponto Brave Valtryek O Brave Valtryek, né Eu falo Valtryek Mas Falava Valtryek Igual do Realmente no anime Dublado, velho Mas vamos lá Só preparar aqui 3, 2, 1 Let it rip Let it rip Lá vai Agora sim Acho que vou deixar A arena pra cá Que ela tá Corregando Tá fazendo pezinho Parando pra ficar parada Mas lá a batalha Vai correndo Ela vai levar O Valtryek Atacando Passando Espringa Espringa Tá muito bem Conseguindo Segurar o ataque De verdade, mano Que ele tá na ponta De defesa E vai ficar na resistência De novo Como ele ia levar E dessa vez Espringa levou na resistência Por causa do Life of the Death Do disco over Então temos aí o A1 Tá muito longe De acabar as batalhas Rapaziada Ó, como eu disse Também que as batalhas Lançando do Fora da Arena Vai valer dois pontos E eu acho que eu vou incrementar No vídeo hoje também Vocês vão levar isso Eu não incrementei Tipo assim Na batalha de Rage Mas A gente pode incrementar Pra tudo agora, né Já que é a finalzinha E lá vai começando Lá vai ser impacto Eu vou incrementar Por causa Eu vou aumentar As barreiras da arena Aí vai ficar mais Emocionante E vamos lá, né Mais uma batalha de resistência O Valtryek Perdeu energia pra caramba E Valtryek Vai cair E Espringa E Spryzen Acaba levando Temos aí dois a zero Dois a um no caso E vamos lá Para a próxima batalha Só enrolar a linha Enrolar a linha Colocar no lançador Três, um, dois E Lery Vamos lá Deixa eu segurar a arena aqui Pra ela não voar Eu vou fazer Acho que eu vou estar Com gesso Em baixo da arena Pra ela ficar Pesada, velho Pra ela não ficar andando Porque ela é muito leve A Valtryek É mais pesada que a arena E vamos lá Para a batalha Lá vai Valtryek Tornando Começou atacando Espringa Espringa Tá reclamando Ataque Olha só que é isso Caraca Espringa O Spryzen Sensacional Lá vai o Valtryek O Spryzen Olha só o Spryzen Parece que vai cair agora Já era Dessa vez o Valtryek Acabou levando Placar 2x2 A batalha tá acirrada A batalha no anime Já era acirrada Imagina que com As próprias Blades deles Da vida real Você tá doido Mas vamos lá 3x1 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 Eita O Spryzen Agora o Valtryek Rapaziada As batalhas As batalhas hoje Ficaram Em que jeito No caso Vamos botar A área assim Primeiro lugar Super Spryzen Vamos fazer assim Primeiro Spryzen Segundo Para o Valtryek E terceiro Para o Luner Então nós tivemos Esse confronto E quarto lugar O King Helios Mas esse foi o confronto De hoje Rapaziada Espero mesmo Que vocês tenham gostado Valtryek Segundo Spryzen Primeiro Segundo Luner Terceiro Helios Quarto lugar Ou Helios Então é isso aí Rapaziada Espero mesmo Que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho As notificações Compartilha com os amigos E no mais é isso Fica com Deus Um forte abraço E até o próximo Vídeo Vídeo